Música Calma é que é maltinha, daqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem vindos Aqui a mais um fantástico episódio de State of Decay E cá estamos nós para rebentar com Zombies Que é o passatempo preferido do Rick Malta digam-me uma coisa, vocês querem que esta série continue? Aliás, a primeira pergunta é se querem que esta série continue? E a segunda é se querem que esta série continue com facecam, com a minha webcam no canto Digam qualquer coisinha aí na descrição, maltinha, não custa nada Para quem está a assistir a primeira vez este State of Decay Passe do canal que vocês têm lá o primeiro episódio Agora, era engraçado que isto começasse e está aqui a fazer um loading bueda demorado Bom, maltinha, vocês sabem Vocês sabem que nós conseguimos chegar junto destes sobreviventes à igreja Acabámos por trazer aquele nosso amigo que foi ferido Eu não sei se nós temos objetivos, se não A grande tour Ok, ok, olha aqui Infestation Screamers You have a new home Tens uma nova casa, diz ali E carrega onde? Ok Current Objective Walk with Lily Temos que andar com a própria Lily Para onde é que foi a Lily? Ela arrancou, narrou-se daqui Ah, achado, ok Ah, andas-me a mostrar a casa Lily É isso, amora Ah, estás a ver, é? Hum, e então? Sim Ah, pelos vistos, não tem que ficar selada à comida Não podemos levar a comida daqui para fora Ok Ah, por causa dos ratos, ah, ok Então mostra-me lá mais, então Sleeping quarters Até há lugarzinho para mim aí, ou não? Mas se saís da frente eu consigo ver o que é que tu estás para aí dizer O que é que achas? Deixas... Não, não tem nada para dar mais dinheiro Eu quero que você tenha aqui Quantos é que vocês são? Ah, ok Ah, ok Olha Falta pelos vistos, aqui no grupo falta o pai dela e o irmão Deixa-me lá saber daqui isto Ok, isto Ok Isto pelos vistos é a cama E as Zé? Então Zé Zocca, como é que é? Está tudo ou não quer dizer a gente? Olha, estou só que eu trouxe todo E há aqui uma cena qualquer para eu carregar Ah, o outro sou para construir uma barricada Não vale a pena andarmos aqui a construir barricadas Deixa-me só ver Ahm... Church Ascension Ok Church Ascension Walk with Lily Onde é que foi a Lily? Eu gostava de saber Onde é que ela foi? Será que ela saiu? Acho que ela saiu Ah, é isso mesmo Oi Então Lily, como é que é? Precisas de ajuda aqui ou não queres dizer a gente? Onde é que ela vai, maluca? Já somos oito Já somos oito A população já está a aumentar Nós já estamos a contribuir aqui para o aumento da população Ok Agora vou tentar perceber para onde é que é para ir Não sei onde é que ela me está a levar Mas... Sim Eu não queria dizer isto em frente de seus amigos Ah, não queria dizer isto Então o que é que tens de dizer para a gente? Hum Ah... Vai-lhes falar por causa do nosso amigo que foi mordido Pois... Eu também acho que sim E vai-se transformar num deles e passa por ser um perigo para nós, não é? Bullets to the brain Bullets to the brain Dá-lhe um balágio no... N... N... Dá-lhe um tiro na cabeça é a melhor solução Sim Sim E... Pois... Para mim parece e que eles é E onde é que estão os medicamentos? Sou eu que os vou buscar, não é? Sim, percebe? Sim, percebe Hum... Ninguém pode ficar doente Então é isso que é bom Boa vez de te conhecer Você preferiria estar derrubado na cabeça ou derrubado na sua cabeça? Oh meu Deus! O prazer é todo meu! Preferes que eu te dê um meter da cabeça ou para dar bem no cu? Oh God Não? E então? Desculpa Isso é apenas o jeito que é O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Isso vai pagar a nossa renda? Sim Ok Ok... 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 Look... Ok... 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 Ok. Ok. Isto é o que? Firebreaker. Cocktail Molotov. Deixa ver o que é que está aqui mais que eu posso levar. Se calhar uma melee. Não, não há. Isto é o que? Ou um made suppressor. Aham. Será que isto está para usar não? Deixa ver. Attach. Não deixe ou deixe. Nem percebi. Se querem que eu vos diga, nem percebi. Está burning. Não sei. Não percebi. Fiquei sem perceber. Se realmente conseguimos. Mas pronto. Vamos narrar-nos daqui. Porque pelos vídeos temos um novo objetivo. Que é vir para aqui não. Vir para aqui. Vir para aqui. Lady of the land. Look for a place for to find a medicine. Temos que ir a procurar medicamentos maltinha. E é precisamente isso que nós vamos fazer agora. Ok. Bora. Agora. Não sei se vou a pé, se vou de carro ou como é que eu vou. Então. Mas o que é que se passa aí? Calma. Calma Rick. Tem que posso levar este carro não? Não. Vou levar o carro que eu trouxe. Pois bem me pareceu. Vamos lá. Só vir até aqui. E marcar aqui o spot. Está feito. Bora. Vamos sozinho. Eu não tenho medo. Ninguém quer vir comigo. Como vocês saíram na igreja? Vou levar sozinho. Vamos devagarinho. Para ver se evitamos os zombis. Vamos lá só tentar perceber para onde é que é. Podia ser aqui para a esquerda. Ok. E se fomos buscar ali aquela máquina? Gostei daquele carro. Mas pronto. Logo já mudamos de carro. Ok. 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 Vamos estacionar aqui. Pelo visto é aqui onde a gente tem que ir. É ali ao lado. É ali ao lado. O barulho do carro não está assim muito bom. Mas ok. Não há zombis e já não é nada mal. Não. Não. Aqui também não me deixo entrar. For a door attack. O que? Faço o que? Ah. Brutal Zez. Vamos a fundo e abrimos a porta para acertar neles. E muito bem. Está estacionado. E agora vimos aqui dentro. Ok. Tentar perceber. Dou-lhe logo o machado para a boca. Ok. Ok. O que é que temos aqui? Não era bem aqui que era para vir. Acho eu era. Pois não. É ali ao lado. Mas já lá vamos ao lado. Deixa-me só dar aqui uma voltinha. Ok. Será que dá para abrir aqui qualquer cena? Dá. Ok. Ok. Está feito. O que é que temos aqui? Food jars. Jarros para comida. Tuggle tag. Dinner table made. É bacana. Para espetar na cabeça de um zombi é fixe. Restaurante. Tem imensas coisas para ver. Olha aqui a arca. Ok. Ui. Fiz muito barulho. Nothing found. Ok. Aqui nada. Aqui nada também. Fica muito lenta dentro dos edifícios a boneca. Isto é lixo. Aqui na casa de banho. O que é que nós temos? Ok. O que é que é isto? Kitchen timer. Preciso isto para quê? Vou levar para a cozinha deles. Pode ser que eles precisem. O que é que se sabe? Ok. Nada. Pois pelo buru que tu estás a fazer. Não deve haver zombis perto não. Olá. Então. O que é que se passa ali para cima? É precisamente isso que nós vamos espreitar maldinha. Aham. Ficamos aqui com uma visão. Mas era para ir a onda final. É aqui deste lado. Mas é a onda final. Não percebo. Ah. E na torre. Seria? Ah. Temos que ir à torre. Temos que... Será? Oi. Oh. Já percebi. Ah. Tínhamos que ir à torre. Para depois de ir à torre. Marcar o mapa todo. Para ficarmos com a ideia de como é que é o mapa. Foi precisamente isso que fizemos na torre da água. Ou no outro... Na outra cidade. E é precisamente isso que nós vamos fazer agora. Ok. Vamos subir à torre. Mais uma vez. Acho eu. Puxa. Isto vai ficar alto como o caralho. E zombis. Não. Olha. Está ali um zombi. Por caso queria efectuar um dispara com a arma silenciada. Para ver se aquilo faz menos barulho ou não. Mas temos ali imensas casas para poder ver. Eita. Mas a torre nunca mais acaba. What? Come on. Olha ali. Ali. Ok. Auto. Mecanic. House. O que é que temos aqui? Carro. Mini mord. Veículo. Tenho que encontrar é medicamentos. Zombie horde. Uma horda de zombis. Construction sites. Screamer. Ah. Isto são zombis. Aham. Uma infestação. Ok. Mais. Carro. Enclave. Eu acho que esse lugar é inhabitativo. É aqui? É aquele lugar aqui? Não percebi o que ela disse. Ok. Ok. Mais uma casa. Também isto está cheio malta. Ah. Isto é muito zombis. Pois bem. Me parece. Esta aqui. Mais uma casa. Ai. Tanta casa para ver. Isto é gigante. Isto é gigante. Oh my God. Tem agora. Ah ok. Já percebi. Ah. Que é a station. E mais. Não há mais? Aqui. Post office. Tavern. Mais. Não há mais. Está aqui esta. Está aqui esta. Gun Shop! Ahá! Ali gostei! Veículo! Isto está cheio malta! Oh Deus! Uaaaaaah! É mesmo ali que a gente tem que ir! Pronto, então o que é que vamos fazer malta? Vamos ali a Gun Shop que é ali e vamos lá ao fundo. E parece que ninguém tem que ir! Isso é uma boa ideia! Ok, parece que é importante ver! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Vocês têm algum lugar no final? Talvez você possa ir ver! Vamos lá à loja das armas! Que era rico! Deixa-me ver! Wow! Isto está cheio de coisas agora! Survei point! Modern Mustang! Siren! Eu acho que era do outro lado! Eu acho que era ali! Olha! 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 O que?! Pira-te! 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 Isso! Pira-te! Pira-te! Não gostei nada ali daquela ideia não! Vamos entrar aqui Zés! Tentar pelo menos! Pira-te! 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 Pois, bem me pareceu, meu, oh. Nem dá. Então isto é o quê? Olha, eu consegui, 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 consegui. Mas era bom, era que eu conseguisse fugir daqui, não dá. É impossível, meu, é impossível. Sai, sai, sai! Oh, God. Deixa sair, Zé. Deixa sair, isso. Vai, pira-te, pira-te, pira-te. O problema é que eu não tenho corrida, meu. Ai, eu vou entrar dentro do carro, meu. O que é que isto se lixo? Como uma horda destas zombis? Estão malucos, ok. Uh, consegui-me safar. God's sake. Vai te lixar, meu. Oh, não, não. Carro o seu carro! Fuck, chit, meu. Mas isto é doido, este jogo, meu. Vou logo direita ao meu objectivo, meu. Fuck. Bate aí, eu não estava a correr muito bem. Não! Oh, sorry. Eu não o vi. Eu não o vi, desculpa. Você é um novo homem, então você vai ter um burro na janela. Ok, calma, calma, eu não percebi. Que era para não trazer carros, Zé. Ok, você pode fazer como um idiota total. O que é que está aí? Ok, o que é que vens fazer? Quem, eu? Bom, vamos tentar. Manda lá, queres o que para mim? Ah, recebi um Supressor. Deixa ver. Mas eu já tinha um e não equipou porquê, meu? Será que já está? Ai, é boa da gente, meu. Earth, ferido, doente. Ai, isto tem tanta tralha, meu. Bora. Bom, vamos tentar entrar aqui no edifício, não sei como. Mas vamos tentar perceber. Agora eu pergunto-me, será que há alguém à nossa espera? É precisamente isso que nós vamos ver. Ok. Ok. Ui, está fechada. Ok. Ui. Ui, quanto menos vamos chamarmos a atenção melhor. Será que há para aqui alguma janela aberta? Vamos tentar ver se há portas das traseiras. Ah, há aqui uma porta nas traseiras. Vamos tentar ver se conseguimos entrar aqui pela porta das traseiras. Hummm. Não me parece, Zez. E agora? Eu vou forçar a porta. Estou aí agora. Agora força a porta. Há dúvidas. Olha aqui. Olha. Ai, já está, não sabes? Já está. Qual é que era a dúvida? Ok. 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 Não vai ser fácil. Digo já. E quem do diabo mas você? Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um zombi. Vem um zombi. Vem um zombi. Vem um zombi. O que é isso? Vou ter medical supplies. Morfina. Oh, Deus. Oh, Deus. Já? Oh, Deus. Eu já sabia que não devia ter feito barulho. Oh, Deus. Oh, Deus. Eu já sabia que não devia ter feito barulho. Fecha. Fecha, rico. Fecha aí. Fecha. Isso. Isso. E a bué deles, meu. Oh, Deus. São bués, meu. Mas isto nunca mais acaba. Oh, Deus. A arma falta carregar a arma. Oh, Deus. Isso. E a bué deles a entrar, meu. Eu tenho nada mais. Eu tenho nada mais. Está a vir mais zombis meu, eu não acredito nisto, a sério Zez, isto está cheio de zombis Vai carrega isso Zez, anda Sai lá para fora, sai lá para fora, tu, aguentá-los não, vai buscar Esta arma é bem lenta, ai vem boens meu, mas isto já não safa meu, mas ele morre ou como é que é Ah foi, next Faltinha, eu acho que havia uma forma silenciosa de dar a volta a isto, mas eu acho que já Armei a puta né Eu já armei a puta de uma maneira que senão já não há saída E fechar a porta não Ah epa ela fica bem lenta dentro de casa Sai sai Zequinha, opa, a sério que atrofio meu Ainda acerta é no deles, querem ver? Oh my god, mega confusão confirmar aqui Vai anda lá com isso, anda lá com isso, eles não param de vir Está feito, ok, mais Não morreram todos ou não? Vai acabem logo com eles Olha eu estava a tirar a porta, olha já Isso, toma lá Calma Paltinha, não é fácil o jogo, como vocês podem estar a ver, não é nada fácil Estou a tentar fechar e está carregado zombis e se calhar a melhor coisa a fazer é a gente pirar-se daqui Deixa-me lá ver se já temos nova missão ou não Quer voltar não? Será? Lheito romerzão Bora, bora, bora Zez, bora Bora, 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 bora Entra, entra aí no carro, bora Mexam-se Mexam-se, mexam-se daí Agora era preciso ir a haver carro Vem, ó como é que é Vale que eu estou com uma panteria boa, bora Bora, bora, mexam-se, vá Oh my god, zombie horde alerted Bora, mexam-se, Zez, mexam-se Os Zez demoram para caraças, meu Vai, entra, 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 entra No carro, se tu queres ir a pé Oh my god Este carro é maluco, meu, eu estou querendo ir a pé para casa On foot, pois bem me pareceu Não dá para abrir Ei, vocês precisam estar a saltar assim as coisas, tipo malucos os dois, não? Mas eles não querem vir de carro por aqui, meu Essa parte é que eu não percebo Oh my god Eu mandei um despertador, não sei para onde É o despertador de cozinha Não posso fazer isso agora Deixa eu ver se eles vão nos ver É a melhor coisa a fazer, né? O que vocês acham? Mas entretanto deixa-me fazer o quê? Deixa-me tomar qualquer coisa, não? Não dá para usar, não dá Não dá Não dá Cadeína, morfina Isto é o quê? É um presunto aqui? Não, não Isto está a tetos, meu Isto não faz a tetos por quê? Não percebo Bom, bora Vamos é narrar-nos daqui Eu estou quase a bater o pau Não sei se estes caras perceberam ou não Mas estou mesmo quase a bater o pau E pelos vistos Nós agora vamos ter que nos encaminhar para... Oh, meu Deus Oh, meu Deus A sério, Rico Talvez estou bem lá fora Bora Mexa-nos 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 Bora, 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 bora Bora, 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 bora Mexa-nos, mexa-nos, mexa-nos Eu sei que temos zombis atras E agora? Temos de nos narrar daqui, né? O quê? Então, Zé? Mestre, ou o quê? O quê? Então, Zé? Mestre, ou o quê? Então Eu vou ir encontrar-nos um carro Não, meu Deus Os caras são muito caras Vamos lá, Zé Estamos de aqui de carro, agora vamos a pé Como é lógico, Alan? Lily precisa estes medos F***-te Drive-se Olha, onde é que ele vai? Onde é que ele vai agora? Onde é que ele vai agora? Vamos lá, vamos encontrar-nos um carro e viremos a casa Claro, meu Vamos é narrar-nos daqui, olha Está aqui um Então, e o outro Zé foi a pé? Pois vai Bora, está aqui, anda, anda Mestre, 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 maluco Aqui Bora Ui, maquinão Bora Onde é que ela está, meu Então, ela agora vai ficar ali à espera Ai, aganda maquinão estes Agora entra Vai, mestre Isso Bora Siga Pumba, Rick És o maior Pois, parte o carro Ai, aganda maquinão este É para aqui Será? Será que é para aqui? Pumba Ai, entras aqui pela porta errada Calma Vais a pé Calma, maluca Uma Ah, onde é que eu me vi meter, Rick? A sério Pumba Ha, 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 ha Que ganda crazy Olha o que é que eu fui arranjar aqui, meu A sério, mas pronto Conseguimos chegar ao nosso destino Mas estás assassinado Ha, ha, ha Então, Zé, vieste a pé, maluco Oh, agora Bom, maltinha Fizemos mais uma missão Não se esqueçam de dizer na descrição O que é que vocês querem que Que o Rick faça Se continuar com esta série Ah Com um webcam Sem um webcam Digam qualquer coisito Já Ok Então, o que é que se passa aqui, Zé? Hum Qual é a condição, diz lá Hum Ok Não tem crónica Não tem crónica Não tem tratamento, Lupus Hum, é que a sério Ah, mandaste-me para um sitio Onde tu já sabias Que eu pedi trazer os medicamentos para o teu amigo Para, para, para Para, para Com ter o Lupus Pois, bem me pareceu You're taking what? Return home And let someone else take over Ah, eu posso mudar aqui Pesce, não posso Pois Olha lá Não Deixa eu ver Bom, maltinha Vamos ficar por aqui Ah, já sabem Deem, deem aquela avaliação maravilhosa Que vocês já têm habituado o Rick Em todos os vídeos Comentem acima de tudo Digam o que é que vocês estão a achar Deste maravilhoso jogo State of Decay É mais ou menos Não é assim muito, muito, muito É meio parado Mas eu vi Quando as hordas de zombis Vocês sentem mesmo Uma caos de fobia E não se livram de zombis Como nos outros jogos Bom, maltinha com vocês É rico fazeres Até à próxima e fui Obrigado Tchau Tchau Tchau